Olá rapaziada, bom dia meus amigos, cuida cuida, eita rapaz, vamos iniciando mais um vídeo aí rapaziada, mais uma voltinha aí ó, novamente aí atrás do mokó, beleza, vamos ver se nós consegue pegar mais um fritozinho hoje aí, vamos aí com a máquina, P35, daí mais um continuar, uma camuflada nela, camuflue essa parte, aí camufluei aqui o cilindro também, e o supressor dela, aí ó, coisa linda, é isso aí meus amigos, peço a você que deixa o like aí no vídeo, assistir o vídeo até o final aí, se gostar do conteúdo aí já deixa um comentário aí também, se quiser salve aí rapaziada, pode deixar nos comentários aí, que assim que eu ver eu já vou, nos próximos vídeos eu vou estar mandando salve também, é isso aí meus amigos, se quiser participar da nossa ação aí, ação PCB Pima 1336, que é do meu parceiro aqui, beleza, se quiser participar da sua força para nós aí, entra no grupo aí pelo link, tá no comentário fixo aí, é só entrar, chega lá e peça o seu nome, beleza, é isso aí meus amigos, acompanha o vídeo aí, tá ventando um pouco, acredito que agora de manhã vai ser fraco, acredito eu né, vamos ver aí, mas se Deus quiser, tardezinha, acredito que vai dar bom, tu sair um pouquinho de arroz para fazer, para almoçar aí, beleza, e é isso aí meus amigos, cuida cuida, vou passar o dia hoje aí, de baixo no rio, que foi de Juruti, Mocó, esses bichos assim que passam na frente, e a gente teve a oportunidade aí, vamos tentar bater viu, cuida cuida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Olha a queda, menino. Eita, a pistola é doida. Queda da febra. Agora é longe, rapaziada. Você tá doida. Eita, queda bonita da febra. Você tá doida, rapaziada. Tirei de linha, errei. Aí ele saiu de novo. Eu tô caindo aqui. Agora foi uma lapada, menino. Tu é doida, mano. Lapada bonita da porra. Olha, rapaziada. O primeiro mokó tava aqui, ó. Já tirei de detalhe daquela pedra ali. Tá mais de 25 metros, ó. E é bom, viu? Oxe, é mokó grande, ó. Pensava que era pequeno. Olha. O frango alto pensa. Ah, doida. É lapão. Olha. O mokózão grande, hein? Tá, doida, rapaziada. Agora eu vou pegar o outro lá em cima. Esse bicho ficou pronto. Olha onde o bicho caiu ali, ó. Pronto. Pronto. Olha. Vai vendo aqui. Olha, rapaziada. O celular parou de gravar aí. Aí daí, ó. Uh, tá. Tá lá em cima. Aí ele cai aqui embaixo. A outro tiro, hein? Rapaziada. Onde eu tava lá embaixo. Quarenta metros ou mais, um. Certeza. Ué. Ah, doida, mano. Doi lá, pa, viu? Doi lá, pa, mesmo. Mokózão grande. Uh, coisa boa. É, hoje os bichos tão ativos, viu? Porque tem uma coisa. Tá aqui, ó. Onde o gado tá aqui. Até aqui vai vir tanto mokó. Vai vir mais de dez mokó, né? Tu é doida, mano. Tá bom demais, hoje, ó. Uh, acompanha aí, ó. Vamos lá. Eita, rapaziada. Tô por cá, rapaziada. Acabei de fazer o fogo aqui. Pontei água pra esquentar aí, pra pelar os baita aí, ó. Vai limater isso por uma areinha, com a linha descendo agora. Ó, uma corzão grande. Bom mesmo. A bacana zona tá aí. Tem uma sombrinha, rapaziada, aqui. Tomar um banho daqui a pouco também. Pra dar uma esfriada. Eu digo, sei, agora eu vi mal cor demais, hein. Sinal que os meus bichos tão... Tão bem ativos mesmo. Vi mal cor demais mesmo. Aí tem essa sombrinha aqui também, rapaziada, ó. Tá bom demais. Tá quieto, mas não é aquela quentura doida. Quentura que dá pra acabar. Aguentar de boa. Tem um pocinho aí, ó. Tem ali também. Essa ali eu tomo banho ali e aí pego água pra beber nessa aqui. É algo mais limpo. É isso aí. Daqui a pouco a água esquenta aí. Pela esses mocões. Ligeirinho. E você já acompanha aí, viu. Pela logo porque... Quando eu pelar eu já boto a água de novo pra fazer o arroz. Comer um arrozinho. E ficar sossegado aí. Descansar um pouquinho até umas duas e pouco. Mal água. E aí dá certo. Rapaziada, acabou olhando pros pau. Tá tudo ruído, bicho. A dor, viu. Tão comendo é tudo agora, viu. E é isso aí, negado. Cuide, cuide, viu. Deixa o like aí no vídeo. Seja gostando aí. Comenta também. E aí dá certo, viu. Rapaziada, pra vocês verem aqui também, ó. Isso aqui, ó. Os colegas quando nós vieram de outra vez. Botou esses pau aqui. Ó, o morro a ver já rui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Ó pra você aí como o bicho é danado. Ó. O bicho já veio e já rui ele, ó. Eita, o bicho danado da gota, viu. E eles vão rui esse pau todinho, eu tenho certeza. Que é parado, mano, sobra. Quando murcha, parece que o bicho acaba bom. Aí é que eles acabam ruim mesmo. Bom demais. É isso aí, viu. Fica ligadinho aí. Acompanhando o vídeo. Daqui a pouco eu vou mostrando mais aí. Olha aí, rapaziada. O bichinho aí tá tudo pelado aí, ó. O todo. Beleza? Vou tratar isso aqui. Aí daqui a pouco aí eu mostro. Tratando isso aqui aí, viu. Tratar esse e o punaré. Aí deixa isso aqui pra eu mostrar pra vocês aí. Como é que eu trato aí. O arrozinho já tá por aqui também, ó. Daqui a pouco tá cozinhado arroz. Tomei um banho aí, ó. Aparecendo no roelinho, rapaziada. E já tem o moco gritando aqui, ó. Bem pertinho aqui. Eles já estão acostumados com os voados aí, ó. É isso aí. Eu vou tratar esse punaré, esse moco, e deixar o outro aí pra mostrar pra vocês aí, viu. Ui, rapaziada. Ajeitar aqui o suportozinho aqui, rapaziada. Um pouquinho aqui, pra ver se pega legal pra vocês aí, acho que deve estar bom aí mais, mais ou menos. Aqui o punaré, ó. Bem tratadinho. Aqui o primeiro moco aí também, ó. Agora vamos. Daí nisso aí, viu. Espero que dê pra vocês verem bem aí, ó. Tá, tá no bicho aí. Agora cuidar, né? Aqui é um mocozão macho. Aí, aí. Vamos lá pra nós. Descansar um pouquinho aqui. Daqui a pouco nós descerá certo no... Vamos ver se dá mais alguma coisa aí, hein. A caçada já rendeu. O frito nós já tem, já. Só não vou fazer um torrado hoje, rapaziada. Porque, infelizmente, eu não trouxe óleo. Porque em casa faltou. Aí não deu pra trazer não. Vou fazer um torrado aí pra vocês aí, velho. A próxima dá certo aí. Hoje vai ser só o arroz mesmo. Nem tempero não tinha. Tempeno tinha acabado também. O vídeo aí vai ser censurado, viu, rapaziada. Uma do... Política aí do YouTube. E tem gente aí também que não... Não gosta de ver cenas fortes assim, né. Rapaziada, o bicho com cor cheia, ó. Por isso que passar a noite todinha sem sair, ó. O bicho é malandro. Amanheço o dia com o bicho cheia. Aqui eu vou ter que cuidar também com o mijo dele aqui, ó. Tem que ter que cuidar da armaria. Que é um ursinho, rapaziada. Por isso que é ruim de cortar. Não é porque a faca tá cega, não. Aqui é um ursinho duro mesmo. Não é que nem o outro. Um ursinho duro de ruê. Esse aqui é o feijãozinho dele, que nem diz. Olha lá. Dá uma retalhada no bicho agora. Acho que é uma retalha bem retalhadinha, rapaziada, aqui. O bicho pega só o bicho. Não tem perigo do carro pra perder. O bicho tá com um frigo cheio de bolhinhas, hein. Nem tipo umas pedrinhas. É tipo umas bolhinhas mesmo. O bicho tá. Mas não é o... O feio dele não. Que o feio dele é só no canto só. É aqui no frigo. Tirei, mas... É só uma beirinha. Essa parte a fazer principalmente aqui é da costela. Acabou quando tá no mato assim, hein. Passar dois, três dias. Quebra aqui a costela do bicho aí, ó. E salga bem salgada em mim. Mas não tem perigo de perder, não. Aranda a vocês que eu não perdi, não. Pronto. Agora só falta a cabeça do bicho, agora. Cuidem pro parceiro Rodrigo, cuida com o Padre Guilherme. Vamos aí, hein. O Padre Guilherme tá por aí no... Dezembro aí pra nós dar umas voltinhas, se Deus quiser. E o pedido da Bima dele aí, que ele pediu. Vou dar uma... Uma maciada na bichona aí, viu. Aí, ó. Vai lá pra de Mocó, hum. Grande, grande mesmo. E um puno aí, ó. Pra por frito. É isso aí. É bom demais, hein. Vai. Fitozão aí. Top de linha, viu. Cuida, negado. Aí, ó. Arrozinho aí. Almoçando agora. A máquina da zona tá aí, ó. A sombra. Agora é linda demais, viu. Agora é doido, mano. Desde já, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo aí que participou da rifa aí, viu. Que me fez aí conquistar aí, é. Essa máquina aí, viu. Isso aí, ó. É tudo graças a vocês aí que participaram aí, que deram uma força. Sempre deram uma força aí na rifa aí, no canal aí, em tudo. Beleza? O parceiro Rodrigo aí também que... Ave Maria, não sei, pra sempre grata esse homem aí, viu. Que é um cabal, nota mil. Me ajudou demais, viu. Até hoje ainda me ajuda. É doido, mano. Ali é um anjo, viu. Posso dizer que é um anjo. Cabal, não tem o que falar não ali, não. Acabou testado e aprovado mesmo. O bicho tá ali, rapaziada, empendurado ali, ó. No bisaco. Molhei o bisaco. Aí já salguei. Aí botei ali, empendurado na sombra. Beleza? Eu vou almoçar aqui uma hora já. Um e pouco. Almoçar. Descansar aqui uns 50 minutos, uma hora, mais ou menos. Aí eu vou descendo devagarzinho. Pé de uma lua lá pra ver, ó. Cheio de fulô. E é isso aí, meus amigos. Acompanha o vídeo aí, viu. Daqui a pouco eu retorno aí de novo aí embaixo. Se Deus quiser. Cuida, cuida. Show de bola por aqui, viu. Graças a Deus sossegado. Passar o ouro. 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 Vamos lá. 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 Vai rapaziada. Bichona. Essa daqui foi a que eu tava ali ó. Tirei de lá. Tava isso lá em cima. Aí tem o outro que eu atirei dali também. Tirei pra cular. Ou o segundo tira aí agora. Aí ele correu, mas passei um pouquinho. Olha lá. Escuti essa bicha gritando. Eu atirei e a bicha correu. Isso aqui foi pof. Aí vi, olha. Escuti a bicha terminando de morrer. Olhei a cular na louca. Pensando que era o pão do outro tinha corrido. Mas quando eu cheguei aqui que eu subi, quando eu cheguei a bicha tava no limpo. Olha só. Olha o tamanho. A benga. Agora, olha lá. Olha lá. Pegou na pada a bicha. Não se mora não. Olha o moco grande. Olha. Adoio. Agora é uma lapa. Olha como é uma lapa. Olha o moco grande da febra. Puta, minha tira aqui do mesmo jeito também. Agora eu vou dar uma olhadinha lá agora. Vê se eu acho. Se ele não vai tudo, ele tá louco. Tá pronto também. Olha. Ui, negada. Olha. Cheguei em casa. Nossa caçadinha aí foi essa daí, ó. Olha o tamanho disso, rapaziada. A diferença dos outros. Olha. Ainda é maior que esses outros ainda. Esses outros aqui é grande também. Grande mesmo. Mas isso aqui ainda é maior. Bichona da gota. Olha o lápis de moco, ó. Pegou na pada a bicha assim. Ela tava mais ou menos assim nesse rumo. Olha o tão. Mas ela correu ainda, hein. Escuti a bicha morrendo. Dando uns gritos feitinho, tá logo. Aí quando foi a bicha tava pronta, hein. Aí dois punaré. Esse aqui já tá arreitado já. Esse aqui eu vou arreitar e o moco ainda. Beleza? Nossa máquina aí, ó. P35. Camufladinha. De fato, eu camuflo o restinho aí. Fica só o ouro, hein. É isso aí. Espero que tenham gostado aí. Tamo junto, viu. E até o próximo vídeo aí. Se quiser participar da rifa. Na PCP BIMA 336. O link tá no comentário fixo aí. É só clicar aí e irá direto pro grupo. Chegar lá é só pedir seu número. Reservar lá, viu. E dar tudo certo. Cuida, cuida que tá tendo rapidinho também, viu. Até a próxima aí. Tchau, tchau.